O que eu tenho a dizer, a princípio, é que a democracia precisa de oposição, sempre. Sempre tem que haver outra opinião contrária, não dá para todo mundo aceitar a cartilha que tem uma pessoa dita. Ponto e fato. Tenho muito orgulho, já falei diversas vezes aqui, da minha herança política, do meu pai, tudo que ele construiu para essa cidade é inegável. Tudo de positivo que foi construído. Claro, como todo ser humano, todos têm efeitos, outros têm limitações, isso é claro. Mas, sem dúvida nenhuma, não faltou muita garra, muita força de vontade para transformar o tambor. Isso é fato. Transformar o ferro de uma guerra em uma coisa, transformou-se completamente em outra. Mas é muito natural de que quem caminha com você no período, se dá muito bem com você no período e depois a pessoa muda de lado. Isso é fato. Eu sempre vou manter a minha postura, se o prefeito fala que vai ser excelente, estivesse realmente fazendo uma gestão perfeita, como, por exemplo, pegar o mercado produtor, iniciar a obra e acompanhar e concluir, ótimo, estaria batendo palma para ele. Se tivesse começado as quadras da Vila Corte, aquele trabalho que até hoje começou no ano 2016, e até três estados não concluiu. Cobertura de quadras. E tivesse as ações que estão aí paradas, ali na Rua 10 de ampliação. Até hoje não terminou. Até hoje não buscou resolver o problema. E, mais importante, porque o Elie Seger fala aqui, os valores a causa de informática que continuam destruídos e abandonados. Esse governo não foi capaz de manter máquinas com simples acompanhamento técnico. Simples acompanhamento técnico. A gente fala que se o dinheiro não contava assim, o que ele não fez o trabalho de manutenção? Isso é o que eu faria. Se eu tivesse uma gestão, por exemplo. É. Sempre acompanhei meu pai aos bastidores. Nunca tive poder de caneta nenhuma na minha vida. E não assine embaixo tudo o que ele faz. Como uma pessoa adulta que eu sou. Aos meus 36 anos. Não concordamos em alguns pontos, concordamos em outros. Topo a minha vida, topo a vida da minha empresa. Graças a Deus, eu presto a minha família. Por quê? Tenho força de vontade de correr atrás e destruir os meus atos. Mas de forma nenhuma, nenhum vereador dessa casa vai fazer evitar a minha voz, a minha vontade de falar, que eu tenho coragem e vontade de falar, porque vai querer dizer que lá em 7 anos atrás, lá lá em 10 anos atrás era uma coisa. Não me interessa, eu vou vivendo hoje. Me preocupo hoje com a sociedade que o Tambuá se tornou. 11 horas da manhã, 11. 10 horas da manhã, uma amiga me liga. 10 tiros de novo na minha vida do Bandeirantes. Será que estão preocupados com isso? Será que estão construindo uma sociedade de Tambuá que não é para a gente que está bebendo hoje? Uma juventude largada? Isso é verdade. É sim. Não tem opção para fazer nada. Essa juventude não tem nenhuma cultura. O teatro está ali, caindo aos pedaços. Mas será que há incentivo de algum grupo de teatro, algum grupo cultural, energia em Tambuá? Não, não tem. Porque não tem incentivo, não tem interesse. Então, a minha voz vai continuar ecoando, sim, dizendo que esse governo decidisse o dinheiro contado. A gente continua falando aqui. As obras aconteceram, os impensos estão acontecendo, aguardando para lhe dizer que festa com essa de 32 mil reais. O dinheiro que é tão contado assim, não é tão extremo assim, porque começa a obra na Rua 8, na ampliação, e não conclui. Está lá o pênis parado, lá a máquina parada, a empresa está recebendo. Então, mais uma vez, a minha voz não vai deixar de ecoar, eu tenho vontade de falar porque eu não devo nada a esse governo, e nem a ninguém. Muito obrigada. Convido o vice-presidente para subir à presidência e fazer-lhes a palavra. Mas antes, lembrando os colegas, que as alterações no Código Tributário foram distribuídas, e muita atenção no Código, que merecem a atenção de Deus. São palavras dessas. Eu não entendi a fala da velhadora, por exemplo, que querem falar com a gíngela. Nilson, senhora, eu tenho que ver. A velhadora aprovou praticamente todos os reivindos de fiscalização. Em momento algum, inclusive, ela falou agora, chegou atrasada, ela não poderia falar, e eu até disse, não, eu não quero falar porque eu posso estar aqui fora da lei. Não, ela ficou tão incomodada, e a senhora vai falar. E só tem um detalhe, eu não posso me furtar e falar o que eu acho. Tudo isso que a gente está vendo, de violência, de pressão, de controlar, é fruto dos políticos lá de trás, que fizeram tanta besteira, que nos trouxeram para essa situação de hoje. A velhadora falou de gente que usa, que depois sai, né? Sai do grupo. Sai do grupo. Não tenho a menor pretensão de voltar, e não me arrependo. Agora, eu queria deixar claro, que Carlos Pereira não foi preso, porque eu fui uma das poucas pessoas, que, quando o Ministério Público pediu o afastamento dele, por cento e oitenta dias, fui contra. Quando um bando de puxa-sacos, que hoje frequenta a casa dele, combinava aqui atrás, com o Paulo do Correio, vamos fazer o seguinte, a gente tira a carrinha, você vira prefeito, eu quero ser secretário disso. Aí eu quero ser secretário de óculos. Aqui atrás, essa camada cheia, Débora Vicente, se tira o secretário dali, não volta nunca mais. Olha, Therese. E eu falei, quando eu sentei na cadeira do pensamento, na frente dela, cara, chamou, lembra, teve vereador aqui que tremia, mas, vereador, mas, tremia lá, você tinha que ver a porta. Eu só lembro se meu advogado estiver junto. Tremia, e ela foi sozinha. E ela me perguntou, vereador, por que o senhor está aqui, as provas, para tirar Carlos Pereira da cadeira? Tirar da cadeira, por que? E eu respondi, doutora, somos uma cidade muito pobre, vivemos de emenda. Tirar o prefeito, nessa altura do campeonato, botar o link provisoriamente, por 180 dias, é dizer para todo mundo, não bota dinheiro nessa cidade. Se a justiça entender, que ele tem que ser saído, tirado, se ele for, se a justiça falar, saio, pode, agora eu não vou fazer isso. Porque a senhora apresenta, provas capazes, inclusive eu tenho todas elas, uma pia, uma em casa. Só que, são provas, todos os homens da investigação, que a senhora vai caminhar para a justiça. Eu não me considero capaz, de analisar, se isso, é suficiente para afastar o prefeito. Hoje, a gente é tido aí, com meia dúzia de frouxo, 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 porque Carlinhos é macho. Ainda fala na frente, mas tem meia dúzia de frouxo. O senhor não traiu, não traiu não, para sair de cabeça servida, sem dever nada. Que ajudei muito, naquele governo. Principalmente a fase ruim, que o início foi bom, porque ela era lula, dinheiro chegando na cidade, com a emenda, mas na hora do feio, o Legói foi o que segurou a peteca. E depois, traidor, como se alguém que fosse escravo de alguém. Deu nada a ninguém. Não deu nada a consideração dele. Ela já ia, o Carlinhos, não deu nada. Um dia, uma pessoa ligada a Carlinhos, poxa, Carlinhos, botou ele, subsecretário de educação, e olha o que ele fez. Muita coisa. Morreu, um momento horrível, que eu trabalhei muito, ajudei a melhorar a imagem dele, quando ele tinha 70% de rejeição popular. 70% de rejeição. Eu era uma das pessoas que escrevia no jornal, defendendo o governo dele. Então, voltando a essa questão, na época que meia coisa de poxa, de bucha, saco, escrocho, olha lá, aqui atrás, olha, eu tenho uma máquina, e a gente bota uma empresa para a terra planária. E por incrível que pareça, Paulo, 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 Paulo do Correio, que é um cara que eu tenho mil diferenças, Paulo me chamou ali atrás, falou assim, eu não quero isso não. Ele se empolgou, ser prefeito, que dançava carinho, era a Câmara, tá, preboi? Era a Câmara, e já tinha seis votos para tirar. Éramos nove, já tinham seis combinados. Só quem não queria, era eu, se eu não me engano, e tinha mais um. Tinha uns que hoje andam para mais para cima, olha, olha como eu sou fiel a ele, já tinha negociado, a secretaria de obra, que é praia, e tal. E Paulo me chamou, e falou assim, eu não quero isso não, disse, disse, Deus não. Desse jeito, Paulo falou, eu não quero isso, não é livre, eu falei, Paulo, vou te falar um negócio? Uma vez, caçaram a exalidade, a maior covardia, não teve um que ficou de pé. Vou te dar um conselho, deixa o plano da justiça. Já a justiça achava que tinha que tirar, o problema é dele. Não sou eu que vou pegar o microfone para defender, mas não vai ser o que vai tirar a carinha da cadeira não. E viram o discurso aqui, nesse mesmo lugar, o mesmo frouxo que estava aqui, sentou aqui e falou, é isso mesmo, ele é tu. É isso mesmo, frouxo, chupola, frouxo, porque depois chegou a escrever de obra aqui atrás, ele e o outro que falou, eu quero educação. Eu tenho um negócio de, faço assim uma parada de ligar a educação, aqui, sentou aqui, nessa cadeira, se não me engano, é isso mesmo, e olhando perplexo, por isso que aquela fala sua, na nossa reunião, que pouca gente sabe, nós fizemos numa reunião na segunda-feira, quando eu saí daqui, a base de água, para falar da minha candidatura, deu 520 pessoas, não levei padrinho, não botei ônibus para buscar em casa, nem ameacei, se não me apoiar agora, está fora no futuro, não fui, e ninguém do governo, ó, secretário, vai numa reunião, expõe o celular, aqui no município, aqui pertinho, um ex-prefeito fez isso, ainda pediu 30% de salário, de cada domicilado, eu não, e ouvi lá, pessoas como o Serginho, não devo nada no senhor, não devo nada a Walter, estou com eles, que acreditam no projeto, e o dia que me decepcionar, eu falo na cara, como eu estou falando aqui, foi assim ou foi? Pois a vida, vou sair lá emocionado, com a certeza que o caminho é esse, então repito, meu questionamento é, que ordem eleitoria é essa? Que governo é esse, que na minha reunião, só teve três secretários, na minha concepção, se eu sou candidato do governo, tem que estar todo mundo lá, tem uma pessoa que veio falar comigo, ó, fulano está com o Marco Abraão, eu falei, mas está certo? Marco Abraão, quatro mandatos, esteve junto do governo da outra vez, eu quero pegar os votos, o máximo que eu puder, mas eu não posso falar mal do Jorginho de Playboy, agora, vem a T, é T, que chega do comissionado a três mil reais, e o cara vai lá, e adesiva o carro, porque tem gente pagando três, quatro mil para adesivar o carro, tem gente dando voto zero, para a gente ter mil votos, que se perder, eles não vão ser presos, eu não, e eu repito, não tenho um processo, aí os agricultores, e busco um negócio, inventa um, enquanto eu puder, enquanto eu tiver forças, eu vou trabalhar, não sou o exemplo da perfeição, mas procuro errar o menos possível, não sou ladrão, 28 anos de turismo, fui gestor, cultura, com turismo, dois mandatos da presidência, não sou ladrão, quem crê em processo, que responde, digo mais, meu registro, está deferido, um dos primeiros, 46, já dançado, e tem gente que não está nem dormindo, que só lá na relação, tem mais de 30, desvio que vier para a saúde, educação, compra superfaturada de merenda, e vai para a rua, falar besteira, para cima de mim, só se for com o sniper, aquele que dá um tiro lá em cima, muito obrigado, não tendo mais maternas, teclado encerrado, essa sessão, marcando a próxima, para segunda, que até receber. Obrigado. Obrigado.